ele faz muita diferença sem contar na diferença dos sonhos das pessoas porque aqui a gente está falando na realização dos sonhos na mulher criando a história a independência dela a independência financeira então começando naquela questão às vezes do complemento de renda no momento em que ela não podia trabalhar fora de casa, começa com o negócio dentro de casa e aquilo se desenvolve, aquilo cresce e chega a essas histórias maravilhosas que a gente tem aí que ótimo a gente estava falando do caso da Beth às vezes quem está nos ouvindo, nos assistindo fala assim, mas o valor que eu preciso é tão, não é um grande vulto acho que eles não vão me atender conta pra gente mais ou menos quais são as linhas de crédito que tem ali e qual o valor que se a pessoa precisar a Fomento e o Banco da Mulher Paranaense consegue atender e a questão dos juros também, porque o diferencial dele com os outros bancos ótimo, ótimo então assim, a Fomento Paraná ela tem várias linhas de crédito desde o microcrédito que vai atender o MEI e a microempresa até o informal até a pessoa que exerça uma atividade empreendedora e que ainda esteja na informalidade que nem tem aberto o seu CNPJ ainda pode ser contemplado com o valor inicial de microcrédito então no microcrédito a gente atende a partir de mil reais então aquilo que está falando às vezes realmente não é um grande vulto é alguém que está fazendo marmita em casa para vender precisa comprar um forno às vezes é algo realmente o primeiro passo daquele negócio a gente consegue atender o microcrédito a partir de mil reais até vinte mil reais esse é o valor de microcrédito ou o informal ou a pessoa ali que está iniciando ela tem um limite de até cinco mil reais de crédito para solicitar então obviamente tem uma análise de crédito vai precisar de questão de garantia vai precisar atender alguns critérios mas como a Beth mesmo falou quando você acredita na sua ideia quando você tem aquilo organizado na sua cabeça o que é o meu negócio o que é o que eu vou fazer o meu planejamento e você chega demonstrando isso para a instituição financeira fica mais fácil de você realmente conseguir esse crédito você chega demonstrando o que é o teu negócio então esse planejamento essa preparação com os cursos com o plano de negócios é muito importante o banco da mulher voltando aqui na questão do programa ele atende hoje micro e pequenas empresas com solicitações até quinhentos mil reais então aqui a gente está falando de outras linhas além do microcrédito a gente está falando de linhas maiores para obra reforma máquinas, equipamentos veículos informatização então são várias as finalidades de investimento de modernização do negócio ampliação do negócio em que pode estar contando com o programa do Banco da Mulher Paranaense o programa ele tem uma equalização ou seja um desconto na taxa anual de juros de sete pontos percentuais no microcrédito especificamente existem dois pontos percentuais adicionais para os microempresários que apresentem o curso de capacitação que no caso da Bet foi o bom negócio para a Nã então tem esse incentivo tem esse incentivo então pode chegar a nove pontos percentuais de desconto o que é muito expressivo muito expressivo chega a representar até 40% de desconto na taxa de juros mensal no microcrédito pode representar quase quatro meses de parcela então é muito expressivo o desconto concedido no programa o apoio realmente para aquele negócio ter ali o seu ponto de equilíbrio ter o retorno do investimento de forma mais rápida ter uma prestação mais baixa que caiba ali dentro do planejamento do fluxo de caixa do empresário então tem todas essas questões do fluxo de caixa